Assina-lhe a alternativa que apresenta o número decimal correspondente a 89 dividido por 50. Vamos resolver neste momento e eu vou te mostrar uma técnica que te ajuda muito nesta resolução. 89 dividido por 50. Observe que dividir por 50 pode ficar mais fácil se você multiplicar no denominador e no numerador por 2. Veja, sempre você pode fazer o que quiser, dividir ou multiplicar em ambos, mas tem que ser pelo mesmo número, ok? Então, você pode multiplicar por 2 e multiplicar por 2. Você pode multiplicar por 3, mas aqui também tem que ser 3, ok? Neste caso, observe como que vai facilitar a nossa vida. 89 vezes 2 dá 178. Dividido por 50 vezes 2, 100. Dividir por 100 é muito fácil. Basta você ver que tem dois zeros, pule duas casinhas e coloque a vírgula. Ou seja, 178. Pule duas casinhas e coloque a vírgula. A resposta é 1,78. Alternativa C. A resposta é 1,78. 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 Obrigado.